Vem Brasil a cantar Hoje a folha vai falar Sobre a influência da história No seu caminhar Vem Brasil a cantar Hoje a folha vai falar Sobre a influência da história No seu caminhar Vem Brasil a cantar Hoje a folha vai falar Sobre a influência da história No seu caminhar Desperta Desperta De verde e branco passear Mundo afora Sendo mascarado de beleza Sai tristeza Chegou minha hora Eu vou gladiar Fazer o grito ecoar Fazer o grito ecoar É... O curo de madrinha arrepiar Se tu vai lá no te emocionar A cerveja mais pura Alemanha lhe dá Quem diz Quem diz Que eu fui no lucro em Clarice Faço o jogo É esperança Capitando no ar Pega-se luz Pelo meu olhar Faça sorte ou azar Faço o jogo É esperança Capitando no ar Pega-se luz Pelo meu olhar Faça sorte ou azar Lá no Oriente Lá no Oriente Tem cultura viena Tempos Ensinamentos E faz o pensamento errar Registro Cerveiros que faz Ensinam Mistérios a se inventar África Magia é candomblé Mãe te peço a chefe Vem Vem Brasil a cantar Hoje a polia vai falar Sobre a influência da história No seu caminhão Vem Vem Brasil a cantar Hoje a polia vai falar Sobre a influência da história No seu caminhão Vem Brasil a cantar De vermelho e branco Passear De vermelho e branco Passear A esperança Do poder de Bolsonaro A cerveja mais pura Alemanha Vem 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 E a esperança está gritando no ar E a esperança está gritando no ar E a esperança está gritando no ar Ser o mascarado de beleza Alô, meu velho, ele acorda O ouro de madrinha arrepiar Se tu vai lá, tu te emociona Alô, meu carnaval, ele acorda Mas por Alemanha brilhar Quem diz que eu fui no Lugan em Paris Faço o jogo, é esperança Tá me lembrando no ar Ferra e seduz, eu não me olhar Tu tens a sorte de honra Faço o jogo, é esperança Tá me lembrando no ar Ferra e seduz, eu não me olhar Faço o mundo, é esperança Acoi o mundo deve que a praça O mundo deve que a segurada Tente, sente, se na fé Por isso, o estado que a sua